Olá pessoal do canal Pedro Florens, estamos aqui pessoal na feira do gado aqui de Itabira fazer mais uma pesquisa aí para vocês, beleza? Pesquisa de preço aqui do gado aqui para vocês na feira do gado aqui na cidade de Itabira, essa feira aqui acontece todas as quarta-feira no horário aqui da manhãzinha aqui, beleza? E a gente vai dar um giro aí para falar do nosso patrocínio, beleza pessoal? Deixe seu joinha e se inscreva no canal aí. A gente vai falar da Tonical de Peças, que trabalha com peças para carros nacionais e importadas, trabalha com lataria, acessórios, faróis, lanterna, trabalha com suspensão, trabalha também com óleo lubrificante e tudo mais. A Tonical fica localizada na Avenida Manuel Borro, número 261, no centro de Afogado da Engazeira. Tonical de Peças, o melhor preço da região, viu? Também falar aqui da JW Empreinteira, você que está prestando de construir ou reformar é com a JWI. A JWI trabalha com acabamentos em gesso e obras em gerais. Falar também aqui do nosso amigo Amarida Ração, que trabalha aí com sacos vazios, sacos de alumínio para silage, trabalha com ração de engorda, trabalha com aquele desemborrachamento para piso de reboque, laço de caminhão e tudo mais. Amarida Ração. Falar também aqui da Farias Calçado, pessoal. A Farias Calçado, lá você encontra os melhores lançamentos em calçado e com óleo, preço e qualidade, viu? A Farias Calçado fica localizada na rua Marechão Randon, número 237, em São Zé do Egito. E também lá em Santa Terezinha, na rua Horácio José de Souza, número 122. E também lá em Itapetim, na Gama Enão Magalhões, número 42. Farias Calçado, o melhor lançamento em calçado você encontra na Farias Calçado. Farias Calçado, o melhor lançamento em calçado você encontra na Farias Calçado, número 3. Estamos aqui no Corrado do nosso amigo Urubu. Nossa, para o meu filho aqui. Olha aí. Vamos vir aqui, olha. Nossa, para o nosso amigo Urubu. Olha aí. Olha aí. O Urubu, qual o preço da essa boiada, Urubu? Essa boiada eu rendi ela R$ 3.350,00. R$ 3.350,00. R$ 3.350,00, pessoal. Boiada aí, primeira, viu? Vai cruzar a rua. Não gosto de fechar mais de doza, Urubu, né? Olha aí fechando mais de doza, como eu consigo. Nossa. Nosso amigo Urubu. Urubu, quer achar o contato na amém, Urubu? 9-9-6-0-9-5-3-7. Ah, com o Urubu. Urubu, obrigado aí. E aí, Alexandre, tá bom mesmo, Alexandre? Tudo em paz, né? Tá, mas aí. Olha aí. Só na luz, né, Alexandre? É isso aí. É muito boas as filmagens que vocês fazem aí, porque o pessoal que tá fora da feira fica atualizado, né? É, você não pode vir na feira, mas o vídeo lá fica baseado no preço, né? É muito importante o trabalho de vocês, né? É isso aí. Quer mandar algum alô para a pessoa do Paritama? Só tenho a agradecer. Quer mandar algum alô para alguma pessoa do Paritama? Obrigado. Na hora, Alexandre. Valeu, viu? Vamos abraçar a turma lá do Avistão, né, Alexandre? Avistão. Tem um rapaz lá que sempre segue o canal, o Pedro Florença. Valeu, viu? Valeu, Pedro. Valeu. Obrigado. 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 � 1750 aí, viu? Você pode ligar de outro tempo aqui, não deixa eu sair, boto. Rodou. Já deu pra ver, tá beleza Ó Dinho, deixa o contato novamente aí 999-52-66-00 Falar com o Dinho É isso aí, valeu Dinho Valeu, meu irmão, obrigado, viu Essa daí é só ligar pra Dinho aí Olha aí, pessoal Já foi vendido, né 2,400, pessoal 2,400 Melhorado topado aí, viu A bezerra já foi vendida, as bezerras foi a mil e? 1980 1980 E os garrotes? Os garrotes, 2.000 1.700 E as vaquinhas 1.700 As vacas quanto? As vacas não é minha não As vacas não é tua não, né Mas sabe o preço, não? Não, não sabe não, né Olha aí, pessoal E o Vilha Goda, viu Já foi vendida aí, viu Gente boa, obrigado aí, viu O carro que tira mais leitinho das vacas lá no CED é Tatá, viu Tatá É um vaqueiro arrochado e tirador de leite É isso aí É o Chibatê de Tatá lá Eu sou o Chibatê de Tatá lá É o mais fazedor de queijo lá da região da gente lá É o Sete de Guaracim Sete de Guaracim É É o Baxim, ele já sabe quem é Na hora mesmo, valeu, viu Esse aqui é 2.000 O outro lá é 3.000 preto 3.000 3.000 E 2.500 rajados lá, pessoal Esse é o gato do nosso amigo Jairus aí, viu Essas duas vacas ali é 3.000 E as vacas demoram ali a 3.000 Tem alguma parede ou... Não, tá mojada Tá mojada, né Esse é o dos 3.000 aí É o nosso amigo Jairus E aí, Jairus, como é que tá aí, Jairus? Primeira? Tá, Deus que tá primeiro Tá certo Valeu, Jairus, obrigado, viu Obrigado pra você Esse cara daqui, será que o rapaz passou por esse pranete? É, dele, ele passou o preço pra tudo Deixa eu ver qual os preços desse gato dele aqui, pessoal, também É, o preço aqui, Raquel, vamos ver aí Tá negociando, deixa ele terminar aqui pra gente saber o preço aí, rapaz Esse tour aqui é 4.500 É, 4.500 A vaca ali é 3.000 A vaca 3.000 Os garrotinhos aqui é 1.800 Os garrotinhos aqui, pessoal, é 1.800 reais É isso aí, valeu, Jairus Falou Olha, daí já foi pesado E aí, Jairus E aí, Jairus Tá bom mesmo? Primeira Primeira de noite Vou mandar o jalo pros cabos Que não pode ser raigão ali É isso aí, olha aí, Jairus E aí, Jairus Boiada cheia de Guiaia Tá na balança Esse aí é só vigência Olha os vaqueiros aí Trouxeram as boiada aí, pessoal Vai pra Bahia Vai pra Bahia, Hernando Olha aí Cê pesado tudo aí Cê pesado Olha aí, vai pra Bahia Vai pra Bahia Não tem pesado não, pai Olha aí Vou subir aqui Vai pra Bahia Opa 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 Olha aí Cê que tá ventando baixa A gente não sei como é que tá saindo mal Mas, ó A ventania aqui é muito Pera do Gatabira Toda quarta-feira Eu perei três arroz Que eu disse Pera aqui, ó Esse coi foi pelado sete cento e trinta quilo ontem Ah, mãe Tô 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 T T Esse é o maior liúdo da Bahia. Bota boi! Bota boi! Bota boi! Tomar uma boiada. Vamos lá, vamos lá. Cuidado. Olha aí, pessoal. Toronho. 600. 689. 689. Veja aí quantas arroba deu. Olha aí, pessoal. Esse aqui, ó. 23 arroba. Olha o orão bonito aí. 23 arroba, viu? Olha o orão nelora aí bonito. 23 arroba. Tá sorrinho também. Deixa eu botar aqui, pessoal. 15 arroba. 15 arroba aí, ó. Fim trocadinho, hein? 15 arroba aí, ó. Mas não. Eu não chego nem perto. Olha o Tom aí. E o abraço da Dona Helena? Um abraço pra Dona Helena. Tudo de bom. Espero que nós seja todo mundo feliz. Que saldo, né? É isso aí, Tom. Foi só na luta aí, pesando aí, pessoal. Olha a boiada aí, ó. Tudo isso vai pesar, viu? 527. 527 aí, isso tudo. 527. 527. 527 aí, isso aí, Deus. 527. 527. Ainda falta pesar essa boiada aí, viu, pessoal? Falta pesar essas boiada aí, viu? Esse aqui já foi pesado, ó. Pesadinho. 300 reais aí na palácio vivo, viu? 300 conto aí a boiada aí, viva. Olha o senhor aqui. Boião aí. 15, 20, 18 arroba, 22, 25. Tem boião maior aqui também, viu? É uma boiada boa aí, viu? É coisa aí, 15. 3 arroba e amarra o burral. Olha aí. Esse aqui também são os teus, Vânia. Tem a lourada bonita aqui do nosso amigo, Vânia. Calma. Calma. Qual? O de lá, né? Outro brabo. Esse cara também é cinco de uma roda. Olha aí. Esse cinco, então, toma como, Vânia? Oi? Que os preços? Eu vou vender esse gado aí a 5.400. 5.400. Olha aí, pessoal. 5.400 aqui, esse gado aqui, Vânia. Fecha na casa de quantas arrobas, Vânia? Oi? Fecha na casa de quantas arrobas um gado desse aí? 17 arrobas. Olha aí. Um gado dá 17 arrobas, pessoal. Olha aí. Boiada boa. E essa boiada aqui, moça de carro? É, moça de carro pronta aí, essa boiadinha aí. E o preço, Vânia? Estou vendo ela por 7.800. E o preço? 7.800, pessoal. A pedida aí. Tem que estar ventando bastante. Não sei como é que está saindo de modo. 7.800. 7.800. Olha aí. Ô, Vânia, e o contato, Vânia? Tem esses outros aqui. Tem mais ainda aí? Aqui, ó. Tem mais aqui, pessoal. Vamos logo olhar pra gente pegar o contato dele aí. Olha aí. Olha aí. Mais um. Foi 2.200 e essa 2.800. 2.200 e 2.800. 2.200 e 2.800. Olha aí. Valeu, meu irmão. Vamos olhar ali, pessoal. O gato de Vânia. O Vânia ali está com a quesnelora ali no curral. tem esse outro lugar também aqui. Tem esse outro lugar também aqui. Tem que estar ventando bastante, pessoal. Tem muito, muito vento hoje aqui. Olha aí, ó. Tem 9 aqui, ó. Nosso amigo Vânia. Olha aí, ó. Tem 9. Vânia. E o preço dessa boiada, Vânia? Essa boiada aqui, o preço que vendeu, vem da 2.800. 2.800 aí, pessoal. 2.800 reais a boiada aqui, viu? Nosso amigo Vânia. Tá com mais aí, Vânia? Eu sou esse amigo. Pô, o tourão tá ali também. Faz parte daquele outro ali, que é o 5 tenor, né? Exumindo lá de Vânia. Vânia, e o contato, Vânia? 999-49-06-54. 999-49-06-54. Fala com o Vânia. 87, viu, pessoal? Interessado aí. Nessa boiada aqui que eu acabei de filmar aqui. Tem umas boiadas aqui que eu acabei de filmar aqui. Tem essa boiada do Nelore aqui também, ó. Ó, a boiada do Nelore que eu acabei de filmar, ó. Essa boiada do Nelore. Tem esse outro também que tá separado daquele Nelore ali, Vânia, também. Tem aquela pareia. E essa outra pareia aqui também, pessoal. Bem mansinha aí também. Beleza? Só entrar em contato com nosso amigo Vânia. Valeu, Vânia. Obrigado, viu? O Vila tá dando trabalho. Passando na ponteira ali, ó, esse porra. O DC entra no Corral. Quero mandar um forte abraço aqui. Matheus Teixeira pediu pra mandar um forte abraço pra o Sargento Magalhões. Lá de Serra Talhada. Forte abraço pra vocês, viu? E que ele é lá da polícia, lá do Ceará. Forte abraço pra toda turma lá do Ceará, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Feira do Gato tá vindo toda quarta-feira. Olha a da bonita aí, Lorde, viu? Masa pronta, gente, bora. Masa pronta. Aí, masa pronta. Tu tá pedindo quanto dessa boiada, gente? Tô pedindo R$13.200. R$13.200? R$13.200. Olha a da bonita aí. R$13.200, cara. R$13.200. R$13.200. R$13.heart Ela deixou de novo Estou vendo que está dando trabalho ali Sabe o que é esse Nelore? Só o valor não Acho que foi R$6.000 R$6.000 Nelore bonito, viu pessoal R$6.000 R$6.000 R$4.200 O cidadão está olhando aqui Você agradou, patrão? Não, não R$4.200 Vai que é muito bonito R$4.200 Dá uma olhada aqui, pessoal Essa pareia aqui Minha joia, tudo bom? Tudo bom, né? Qual o preço dessa pareinha? R$3.200 R$3.200 R$3.200, pessoal R$3.200 R$3.200 a pareinha aí Valeu, Minha joia Obrigado, viu? De nada Valeu A vaquinha, pessoal Essa vaquinha aqui E aí A vaquinha A vaquinha é baixinha R$3.700 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 E a média de leite de uma vaquinha assim? R$4.000 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 a R$5.000 Olha aí R$4.000 a R$5.000, pessoal R$4.000 a R$5.000 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 É, o outro tá deitado Quer deixar o contrato só na feira? 98, 18, 49, 37 98, 18 49, 37 Fala com Ivan Essa daí, pessoal, nós juntinho aí Você dá um toque aí pro nosso amigo Ivan A gente vai dar um giro e mostrar pra vocês aqui Vamos dar um giro aqui Vou dar um passo aqui Aí O outro tá deitado aqui no chão, pessoal É isso aí, olha aí, mano Obrigado, viu Tem mais uma vaca leiteira aqui Tudo bom? E aí, tudo bom? A vaquinha aí, muito linda, viu, pessoal? E o preço da vaquinha assim, gente, pô? Foi seis mil Seis mil Seis mil reais da vaquinha aí, parida, pessoal E a média de leite, não? Dezessete litros Dezessete litros Dezessete litros Dois tirados Dezessete litros aí, dois tirados, viu, pessoal? Seis mil reais Valeu, meu irmão, obrigado, viu? Manoel, anjo E aí, filho? Olha aí Cinco litros A vaquinha linda aí, viu, pessoal? Uma bezerra aí Tá pedindo quanto, Manoel? Cinco mil e trezentos Cinco mil e trezentos E a média de leite? Oito litros Oito litros Cinco mil e trezentos aí A média de oito litros de leite Cinco mil e trezentos Olha aí Oito litros de leite, viu? Nosso amigo Manoel, anjo Lá da prata Valeu, Manoel, anjo Tá com mais gada aí Ou só esse aí, meu? Não mais gada, né, Loro? Mas agora eu vou lá de todo lado Tá lá no curral, né? É Valeu, viu? Valeu Tem mais outra vaca aqui Agora é bonita Olha aí Bacana, bonita E aí, vaqueiro, tudo bom? E aí, qual o preço de uma vaquinha assim? Seis e quinhentos Essa é a bezerra dela? E aí, seis mil e quinhentos E a média de leite dela? Dois litros pra frente Dois litros pra frente Dois litros pra frente, pessoal Olha aí O leite tá xeringando, viu? O leite tá xeringando, viu? Aqui, mais dois litros de leite Valeu, Manoel, obrigado, viu? Tem mais gada ali da frente Tem mais vaca aqui Nosso amigo negro Bora, negro Tudo bom, negro? Olha aí Mais umas vaquinhas aqui Nosso amigo negro Olha aí Vaquinha do nosso amigo negro Vaquinha reitosa aí Não, gente Negra, e os preços dessas vagas, negra? Quatro e trezentos e quatro mil Quatro e trezentos a branca E quatro mil essa aqui, a pretinha Olha aí E a média de leite, tem umas vagas? Tem seis quadras e tem cinco A branca tem seis Essa aqui tem cinco Todas duas paridas Vaquinha primeira muda, viu, pessoal? Vaquinha muito boa Tá com mais gada aí, negro? Eu vou dar mais gada ali, ó No trevido Uma roxa, tá lá no curral Ah, tá lá no curral, né? Tá com outro lá no curral Vaquinha reitosa aí Negra, e o contato, negro? Nove, oito, oito, cinquenta e oito Quarenta e três, vinte e quatro Falado com o negro Valeu, negro, obrigado, viu? Valeu, feliz dado Tem mais uma vaquinha aqui, ó Já acabei de filmar aquela ali, né, pessoal? Já separei aqui Separei aqui Deixa eu ver se o Geraldo tá com esse bezerro Seu Geraldo, tudo bom, seu Geraldo? E as coisas, como é que vai? Tá boa, né, graças a Deus Qual o preço de um bezerracinho, seu Geraldo? Seu bezerra é... Seu Geraldo, obrigado, viu? Valeu, menino, olha Tem algumas vaquinhas aqui, pessoal, olha Tem essa outra vaca aqui Não sei quem é o bão aqui Olha como é o jeito Eleni, tu, Eleni, comprasse o que hoje? Nada, não comprei nada Nem comprei, nem rendi Não? Não Aí tá ruim, tá? Tá ruim aqui Mas compra pra levar pra Jabutacar Esse é o Eleni Rocha É, ele mesmo Posso te abraçar toda a família Rocha lá em Jabutacar, né, Eleni? É verdade Turma lá do City, em Chu, né? City, em Chu É a fazenda em Chu Fazenda de Rocha É massa, né? É massa, né? Valeu, valeu, forte abraço, viu? Vamos seguindo aí, pessoal Vamos seguindo as pesquisas aí Na feira de tabiça Se eu achar esses donos, aqueles bezerra ali A gente perguntar uns preços aqui Tem uns bezerra aqui, ó É de seu aqui, gente, pô? É de mim, não É não, né? Beleza, de marinho É teu, é? Olha aí, ó Cidadão, qual o preço desse melhor aí, gente? O Neloro é 5.200 5.200 os Neloro aqui, pessoal 5.200 Neloro aqui, ó 5.200 aqui, do Cidadão, pessoal Tem esse outro carro Tem esse outro carro que tem aqui, gente? É 2.500 2.500 2.500 Tem umas bezerra também É tu aqui, né? É do rapaz ali, né? É o teu 6.3, né? Tá com gato também no curral aí? Tá aqui, tá Olha aí, tá com mais gato ali no curral Será que o Neloro deixou passar aqui? Chamei pra... E o preço aí, gente, pô? Beba assim E os preços desse teu gato aí? Ele é o preço aí Ele é o preço aí Ele é o 2.500, você viu? 2.500 E o boi lá 3.400 3.400, lá Foi, foi Foi vendido, né? E aí, tudo bom? É, Pedro? Quer deixar o contrato, gente, pô? Não Só que na feira, né? Na feira, né? Valeu E aí, Henrique? Tá bom mesmo? Valeu Valeu, meu irmão Obrigado, viu? Obrigado É isso aí Feira do Gado de Itabira Acontece aí todas as quarta-feiras E aí, meu irmão Beleza Tudo bom? Vocês são de onde? Custódia Custódia Tudo junto com custódia aí, ó Valeu, viu? Valeu É isso aí, pessoal Olha só o gado aqui Da feira aqui Deixa eu ver se o amigo lindo Vai matar ali Pra gente pegar os preços também Do gado dele Tem mais gado ali do outro lado No pátio Existe aí, pessoal Feira do Cabrinho desovinho Tem a feira de suína aí também Tem a feira de cavalo hoje Parte 1, parte 2 Da feira do gado E tem um vídeo especial aí Salve Nelor aí, viu? Salve o gado Nelor aí Os bezerros Nelor Tem um gado maior também Beleza? Existe aí no canal Pedro Florencio Isso aí você vê No canal Pedro Florencio Você vê aí No canal aí Ligas da Margarida Do canal Pedro Florencio De tudo um pouco Beleza? Dá um forte abraço Parceiro do canal E meu amigo Will Souza Canal Feiras e Eventos Meu amigo Genesito e Tanque Miguel Silva Vida na Roça Meu amigo Roberto Canal Desafio do Sertão Meu amigo Tiquinhação e Descoberta Canal Bom na Roça Pode te abraço também Dá um forte abraço É meu patrão Tudo bom? Senhor de onde? Não sou visitante Sou de São José Da Lagoa Tapada Olha aí Na Paraíba Vem direto aqui a feira Já vem Já comprei Gato aqui Aí vem hoje mais Comprar outras coisas Aí vem dar uma olhada Na feira Aí tá certo Como é que tá a feira hoje aí? Tá boa né? Tá boa né? Tem bastante gado hoje né? Tem bastante gado Pois é Aí tá certo Valeu viu? Estamos lá da Santa Rosa Da Lagoa Tapada Já vim pra lá? Não No sertão Caraibano Depois de Morena É meio longe né? A turma que vence É doido filho meu Esse aqui é meu amigo E aí Tudo bom? É isso aí viu? Boa sorte pra vocês aí viu? A gente sempre assiste Você Filhando aqui a feira É isso aí Pois é Que prazer viu? E mais tarde vai assistir o senhor lá né? Tá o que Se Deus quiser Valeu viu Obrigado viu? Amigo Jair São também tá por aqui A Génesis tava por aqui A Génesis tá lá na frente pessoal A Génesis tá lá do outro lado E aí meu irmão Tudo bom? Bom padre Olha aí Jair Já terminou as pesquisas Jair? Tá tudo por aí E as feiras hoje? Como é que tá? Tem muito gado hoje tem? Tem muito gado Tem muito gado Não tava bafado Mas o tempo tá Nublado né? Pode falar pra Criadores de conteúdo né? Criadores de conteúdo Nosso amigo Nenê Nenê Nossas Coisas Nenê Nossas Coisas Vento Tinha Tizil Simão Simão é Se o cara for falar Eu passo de todo Amor Forte abraço pra tudinho De azedo né Guilherme de outro Valeu Pico Você é Cara genial Valeu E Génesis? Manda um abraço pra Génesis aí Aquele cara nos segue né É isso aí Valeu Vamos seguir aí Génesis Titano tá ali Vendo um boi bravo Olha o boi bravo aí Olha o pise aí Vai pra cá Vai Voltou Melhor aí Melhor aí pra sair Pessoal Olha o boi aí Olha o boi aí Olha o boi aí pra sair Olha o boi aí Olha o boi aí Olha o boi aí Ele vai pra sair Deixa eu ver Deixa eu ver Essa pareia aqui Bonita aqui pessoal E aí meu irmão Tudo bom? Qual preço dessa pareia aqui 10.700 Coisa linda aí pessoal 10.700 10.700 Coisa linda aí Valeu meu irmão Obrigado viu O piseiro tá aqui ainda Tem bastante gado ainda Viu pessoal O peiro do gato tá vindo Hoje tá ventando bastante Sei que vai sair no outro Espero que não atrapalhe bastante Que tá ventando muito aí É isso aí Espero que goste do vídeo aí Se gostar aí Dê seu joinha Perdão E aí meu irmão Tá bom mesmo Valeu meu filho Marconi Lá em São Paulo Na quarta-feira A gente tem o Granal É isso aí Valeu Um forte abraço Marconi São Paulo São Francisco Meu amigo Marcio Leite Meu amigo Rubinho de Sairei Zé da Galinha Tá enfeitouro Zé Fernando Cariri Meu amigo Jerry Lá no Recife Olha Gênesei tá ali Gênesei já terminou As filmagens Gênesei Já Tá esperando São Boi Prado Alô Alô Gênesei É isso aí Valeu E aí pessoal Mandar o alô aqui do pessoal Manda logo um alô aqui de cara Pra Gênesei Titânico O canal Gênesei Titânico No Youtube Mandar um forte abraço aqui pessoal Matheus pediu aqui pro Sargento Magalhões Lá em Serra Talhada Ele é lá da Polícia do Ceará Forte abraço a todos aí da Polícia do Ceará Então forte abraço a Damião Gomes Lá de Brasília Forte abraço pra você viu Ricardo Freire Lá de Araripina Forte abraço viu Forte abraço meu amigo Gesso lá no sítio Boa Esperança Em Monteiro na Paraíba Francisco Medeiros No sítio Carneiro dos Medeiros Princesa Isabel na Paraíba Forte abraço também Dedé lá do sítio Felipe de Santa Terezinha Pernambuco Nando Biju de Surubim Beleza Canal Pão da Roça Canal Manamique também Canal aí Porteira Fechada Mandar também um forte abraço Verônica E a todos lá no sítio Areas Beleza Forte abraço Verônica Mandar um forte abraço aqui Arrelo lá do Recife Vigilílio lá de Palmas Tocantins Amigo Gênesis lá no Recife Antônio Feitosa Zé Fernando Cariri Ouvinte Saire Zé da Galinha Também um amigo Nego do Gogo Quadrado Forte abraço viu Chico lá do sítio Manioca Três irmãos lá do sítio Casa Nova Já o Salgosto Pedro Augusto tá aqui também Com a gente Aí na feira aí Pedro Augusto Ó aí Gênesis Teus irmãos tá aqui Já na feira viu Feira do Gato Tabia Acontece toda quarta-feira Se inscreva aí no canal Peito Florente Beleza pessoal Tchau Tchau